Mas você já chegou a ver cara sair sangue mesmo assim no olho esse negócio? Não, eu na Colômbia eu arrebentei uma veia do olho. Na hora da... É. Puta, meu. Eu acho que foi no agacho. Nem percebe, né? Não, não, não tem. Você não percebe, não. E no nariz você já viu também o cara? No nariz eu já soltei já também. Caralho. Mas eu até falando desse negócio. E lesão, cara. Porque você vai no extremo. Você nunca vai pegar a quantidade de peso que você deveria. Você sempre vai tentar pegar mais. Porque é um limite pessoal. Ou quando você chega no peso que você já ganhou, você para de levar a carga. Você quer ir a mais. Quer ir a mais, né? A minha ideia, a minha vontade na 100 quilos é agachar com 340, né? Eu era 310, mas eu sempre tive uma visão de 340. Consegui na Colômbia 320. Mas a questão de... É por isso... Porque o corpo, a gente tem que entender que após uma competição, você participou de uma competição, todo aquele estresse envolvido, né? Você teve uma evolução. Então, se você quiser ficar ali, você treina dali pra trás. Mas se você quiser performar mais ainda, então é dali pra frente. E assim, e tem espaço pra crescer. Porque, igual eu falo, a parte neuromuscular, ela é muito vasta. Não tem tanto estudo assim pra você entender qual que é o limite, entendeu? Lógico, tem as lesões, sim. Eu já lesionei. Só que a maioria das vezes que eu lesionei, foi porque eu tava desidratando. Porque às vezes eu tinha que perder peso. Porque, geralmente, em treino, eu fico ali na casa dos 108 quilos, 106. Cara, mas você é bem seco, né? Porque você é grande, assim. É. Eu falo, você é bem... E aí, eu tenho que descer peso... Você abaixa de 100? Eu caio pra 100. Que é a sua categoria, o máximo é 100. Minha categoria. Ela só aceita 100, 100 quilos. Nossa, mano. Você perde demais na conta ainda. É, na Colômbia eu cheguei com... Quase 10%, né? É muito, né? Na Colômbia, lá na IPL, é uma liga internacional americana, eu cheguei lá com 99 quilos. Pesei 99. Então, a gente, depois da pesagem oficial, eu fui comer, fui arrebestecer. Tomar soro e no outro... No aquecimento, no outro dia, eu já tava com 108. Eu já tinha recuperado, né? Nossa, mano. Você recupera o 8 quilos no dia... Eu entrei... Não, atleta é isso. É comum pra um atleta isso. É, normal. Não é tão estranho. Só que, às vezes, no meu caso, eu deixei abrir um pouquinho a porteira, né? E o peso subiu, então eu tive que tomar muito chá diurético, muito... E acaba que no Power, é diferente do Bodybuilder. O Bodybuilder, ele tem que desidratar pra o músculo ficar seco, aparecer. Se a gente tiver uma fibra desidratada, ele se arrebenta. Ela tem que estar sempre na graxa ali, entendeu? Você acha que... Não, atleta é isso.